A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL É o que eu falo, que vai te dar HS no 9, já vai te dar HS no 8, entendeu? Não sei não, eu conheço de noturno, fiz todo jogo né, o brô morreu, tia Noel, o brô Não tinha, não tinha, não tinha, nem sobe o dano pro noturno Acho que o noturno só sobe, só toma mais dodge, quer me testar? Morreu? 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 Cuidado dai, gantique, sai dai? Eu conheço de noturno Morreu? 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 ! Caralho, o maluco é brabo, porra E esse não vai voltar não Esse aqui não foi de hoje ou não Esse não foi de hoje ou não Só o cruzomate Viuro boss Cuidado do final Mas toma então, story Nossa, vai por avan Vai cuidar pra caralho Sumam aí, sumam, vocês tem? Não dá, não dá Morri Nossa, eu tomei um Eu puxei o ringue e tirei, velho Nossa, mano Foi tentar dar maçã Tenta salvar o Ben aí Caralho, mano Vou ler de cara na direita Vem, 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 vem Salvamos, salvamos, salvamos Cuidado que eu tô sem gracil Então pessoal, o Team Blackjack está com uma promoção de cashback por tempo limitado Para o seu primeiro depósito de skin ou cripto Você pode também receber 200 biacões após fazer um depósito e ganhar pelo menos 250 XP E também está com um novo sorteio de um Soul Bleed E também está com um novo sorteio de um Soul Bleeder Tia 4 em Obscura Então corre lá, participe, entre o link da ursinha Não perca tempo, tá gente? E bora participar desse sorteio Acesse agora, link na descrição Aqueleote Servidor 3.11 Com itens e quests exclusivos Tá esperando o que? Desafie seus limites Prove seu valor na grande arena Aqueleote Jogue agora Aqueleote.com.br Sim, as cabezas humanas de africanos em suas colonias E não é coça Não acho Não acho E até há menos de 150 Em França ainda se usava a guillotina Ou seja, que não estamos tão... Sabe, ou seja Não, 150, não, também te diria 100 anos Também te diria 100 anos Madre mía Pero que le pasa? Pues nada Git of life Ni me he dado cuenta Git Git of life Fila mam Znaczy, nie chwila, tylko ruta Kurwa 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 Miałem ruta zajebanego Ja pierdole hair É, ele entrou esse rio Tem que jogar um bomba aqui no meu pé, véi Que leve corria 하신 Cuidado, não Cuidado, meu Deus do céu Nossa Senhora Pelo amor de Deus, mano Caralho, véi Peraí, aí Vou morrer, vou morrer, vou morrer Morri, não deu. Fui bater o fúdio, mano. Ah, me atrapalha aqui. Relaxo. É, tá bom. We all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on. Alguém deu um sub pro Carlinho. Aí deu um sub sub aí, Carlinho. Valeu, valeu. Olha que... Oh, vocês estão continuando, né? E aí, você tá procurando a falta de dois? Não, manhã, tá acabando. Ah, tá. É, porque eu tô entendendo que se valeu, valeu aí. Pode deixar bater em mim, pode deixar bater em mim. Vou sair, vou sair. Ah, não deu. Fudiu, então. Filho da puta. Agora eu morro mesmo. Ó, eu também me ferrei aqui agora. E aí o tesouro não pode descer com esses bichos. Morri, morri. Ah, não acredito. Ah, morreu tudo. Agora eu vou morrer se eu não conseguir sair daqui. Não vai, não vai. Tô te realando. Já comi cupiquei, comi o caralho, né? Não foi? Consegui sair. Corte tesoura, corte tesoura. Beleza, fica tranquilo. Fica tranquilo. Foi? Eu tô aqui no... Eu tô aqui no... Famosa Disney World. Famosa Disney World. Famosa Disney World. Então pessoal, uma coisinha. Gostaram do vídeo? Deixa o like, gente. Ativa o sininho e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Uma boa noite. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.